Boa tarde Brasil, sejam bem-vindos. Programa começando. Promete, né gente? Como sempre, uma tarde muito agradável, muito interessante, com pessoas maravilhosas aqui, cheio de informações pra você. Mas, por isso, eu deixo o 964-450-532 liberado. Quer fazer perguntas? Quer mandar perguntas pros convidados? Quer esclarecer dúvidas? Aproveita, manda sua pergunta agora. Quer fazer a sua doação lá pro hospital? Aproveita também, o Pix vai ficar aí o programa inteiro e você ajude também, combinado? Olha só, vou falar os convidados, mas olha a beleza desta mesa. Corta pra mesa, corta pra essa mesa divina, deslumbrante, do chefe Marcelo Cordeiro da Casa de Sucré. Olha que luxo, gente. Vou contar todos os detalhes ali e mostrar pra vocês, tá? E hoje teremos também as mulheres de sucesso no mundo dos negócios. Convidada Solange Freitas, executiva e CEO da Flex Business e consultora. Quer dicas pra empreender? Pegar dicas poderosas aí? O momento é esse, hein? Aproveitem, gente. Musical, muito samba com o cantor Eduares, maravilhoso, alegrando a nossa tarde, trazendo muita música e música boa, né? A nossa biomédica convidada de hoje, doutora Sidney Ribeiro. Tema, como suas emoções influenciam a sua prosperidade? Tem dúvida? É só mandar pergunta. Então, o programa tá começando. Vem comigo, desculpa um pouquinho o olho fechado, porque temos crise de enxaqueca, mas vamos trabalhar, meu povo. Vem comigo, vem comigo que promete. Que mesa mais linda. Obrigado, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Que coisa mais deslumbrante. Amei a sua mesa, amei. Chefe, desde quando você faz esse trabalho fantástico? Eu já tô atuando na área, já tenho uns 15 anos. 15 anos? 15 anos. Nossa, como que foi a sua história? Eu vim do Ceará, já tem 22 anos que eu moro em São Paulo. 22 já? Já, 22. E aí eu comecei trabalhando num restaurante aqui em São Paulo. Fiquei 13 anos trabalhando nesse restaurante, onde foi uma escola, assim, muito grande. Pode falar, se você quiser falar nome, fica à vontade, tá? Tá. E daí, depois disso, eu fui trabalhar na parte administrativa, escritório de contabilidade. Foi entendendo tudo, né? Foi. Você aprendeu tudo, né? É, eu sou... Eu sou um curioso. Não, é um empreendedor. Sim. E aí, há uns 10, 12 anos atrás, apareceu a oportunidade de trabalhar num colégio. E nesse colégio eu trabalhava na cantina, né? Gente do céu, você dá certo. Trabalhei na cantina do colégio. Sempre envolvido em... Sempre. A cozinha sempre me arrastou. Sempre te chamou, sempre te puxou, né? Sempre, sim. E aí foi quando teve a oportunidade de eu montar minha primeira loja. E aí eu fiquei... Qual o nome? Se chamava Dona Glória. Dona Glória? Adorei. Isso. E depois disso, eu acabei saindo da... Da Dona Glória? Parou com a Glória? Parei com a Glória. Fiquei trabalhando, fazendo muitos eventos sociais e corporativos, que é assim... A minha paixão, assim, sabe? É o que faz meus olhos brilharem. E aí eu abri a Casa de Sucre, tá fazendo cinco anos, agora em maio. Cinco anos? Cinco anos. Passou pela pandemia. Passei pela pandemia. Conseguiu segurar, conseguiu mostrar. Tive a ajuda de muita gente, assim, que me abraçou, assim. A Sabrina Sato foi uma delas que me deu uma oportunidade muito grande, né? A gente trabalha juntos até hoje, sim. E tô com a loja e fazendo os eventos. A loja fica aqui na Vila Clementino. Com o endereço. É na Rua Machado Bittencourt, 295. Quais os dias que funcionam? Nós abrimos de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta? Isso. Que horário? Das oito e meia da manhã até as dezoito e trinta. Qual o endereço? Na Machado Bittencourt, 295. 295. Mas agora vamos fazer cena. Agora nós vamos descrever as delícias que nós temos nessa mesa simplesmente cinematográfica. Obrigado. Olhando assim quem tá em casa, perguntando, não, é de verdade? É de verdade, gente. É de verdade. Vamos lá, vamos mostrar, então, os detalhes pra você explicar pra quem tá em casa. Essa é uma quiche de alho poró, né? Tudo que tá aqui na mesa a gente produz na loja, então é uma quiche de alho poró. A gente serve nos eventos e servimos na loja também. Nossa, mas você serve com todo um diferencial, todo um charme. É, eu gosto muito, assim. Eu acho que capricho, você pode... A gente como com os olhos, né? É, você pode fazer uma coisa muito simples e dar uma caprichadinha aqui. Melhorou até minha enxaqueca. E essa maravilhosa aí? Aí a gente tem um bolo de cenoura com gotas de chocolate e uma calda de brigadeiro, que é um dos carro-chefes da loja, né? A gente também tem a parte de bolos caseiros, além da confeitaria. Cenoura com gotas de chocolate. Mas ele tá tão bonito com a... Qual o nome dessas frutinhas? A gente tem framboesa em cima, né? Que luxo! E esse? Nossa! Aqui é um patê... Um patê parece um brie, né? É, parece um brie, mas é um patê que a gente serve nos eventos e ele faz muito sucesso. É um patê de amêndoas e aí a gente brinca muito com a geleia que vai em cima. Hoje eu trouxe uma geleia de pimenta. Pimenta? É, uma geleia de pimenta, umas torradinhas aí e uns figos pra acompanhar. A gente se arrasa nas festas. É só isso que eu tô vendo aqui. Obrigado. Eu sou bom gosto, já entendi toda a dinâmica. E aquele maravilhoso lá, hein? Ali é uma torta mil folhas, né? É um de creme com doce de leite. Ali é o poder. É, e aí o doce de leite a gente prepara lá na loja também. Não tem nada industrializado. E é isso aí. Também a gente vende bastante. Outro ali. Essa é uma estaçãozinha que a gente chama de burratas, né? Com os tomates confitados. Também a gente tem muito pedido nos eventos, tanto nos sociais quanto nos corporativos. Eu tenho uma filha que ama, 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 ama. Isso. Para não ser em nenhum restaurante se não tiver uma burrata. E aí a gente serve com peixinho de manjericão também. Dá pra servir com muitas opções. Esse poderoso aqui. Esse é o queijo brie. É o famoso queijo brie na massa folhada. Que lindo! Tá aí dentro. A gente geralmente serve ele com rixazinho. Nossa, Marcelo. Você simplesmente, o visual pra você é tudo, né? Eu gosto muito. Eu estudo bastante. É uma arte. Estudo bastante. É uma mesa francesa, com certeza. Com todo um toque provençal. Aí a gente tem os sanduichinhos que a gente serve muito em café da manhã. E a gente sempre vai brincando um pouquinho com a forma de apresentar ele. Você faz aquelas cestas lindas pra preparar um café da manhã surpresa? Hoje, inclusive, eu tava na loja desde as 5 da manhã preparando cestas de café da manhã. Ai, deve ser lindo, né? Sua cesta deve ser cinematográfica também. Eu gosto muito. Aqueles piqueniques que agora voltou, né? Isso. Com a moda, tem tudo, né? Aí qualquer dia desse eu vou pegar uma cesta sua e ir lá pro Ibirapuera fazer um piquenique. Vamos lá. Vamos fazer um piquenique? Vamos, sim. Vamos fazer um piquenique. Olha isso. Aqui a gente tem os croissants e os pães de chocolate, né? Que são folhados mesmo, estilo mais francesinho. E aí tem uma geleia caseira de frutas vermelhas e o famoso creme de avelã que todo mundo gosta de... Marcelo, de tudo que tem aqui, eu sei que tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. O que mais, assim, o que é mais pedido, o que as pessoas mais amam aqui? Um salgado e um doce, vamos lá. Tá, vamos lá. O salgado é o que não pode faltar nos eventos, assim, que é o primeiro que vem de pedido assim. É boa ideia, né? As pessoas ficam na dúvida. É, sim. Eu costumo sugerir muitas outras opções, mas, assim, o que mais as pessoas pedem é o queijo brie. Não tem jeito. Não tem. Se eu não coloco no cardápio, aí falam, mas e o queijo brie? Então, assim, o queijo brie, ele... A gente consegue servir ele com muitas opções, assim. Eu acho que é impossível não gostar, né? É impossível que não goste. Sim. Não é? É. Beijo brie. Vamos pro doce? O doce, o nosso mil folhas, ele é o queridinho da loja e eu comecei a servir, a oferecer recentemente nos eventos e, assim, galera, gosta muito. Toma. O que mais que você faz, hein? De curiosidade. Eu quero até imagem na tela aí o Instagram pra gente viajar um pouco o Insta dele, que deve ser um sonho, hein? Qual que é o Insta? O Insta é arroba casa de sucre. Casa de sucre, hein? É. Olha lá. Olha lá. Olha o Insta. É esse daí. Mostra um pouco, movimenta esse Insta aí que eu quero ver. Aí tem umas queridas. Só das poderosas, né? É, tenho três poderosas que eu amo muito. Ai, meu Deus, a Páscoa do Sul é tecido divino. A gente fez alguns trabalhos de Páscoa e tem um pouquinho da minha família, um pouquinho da minha história. Eu publico um pouquinho de tudo aí. Que lindo. Obrigado. E o lado empresarial hoje? Os desafios pra você como empresário nesse país? Porque tá tudo tão difícil. É, a gente sofre bastante, né? Mas eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito sólida e a gente costuma falar muito lá dentro que eu acho que a gente precisa se ajudar, né? Eu tenho uma legião de mulheres que trabalham comigo. Eu amo trabalhar com elas. Eu tenho meninas que trabalham comigo já fazem 10, 12 anos. Nossa, que maravilha, né? Então, é muito bacana a nossa troca de energia. Eu até fico emocionado, assim, de falar delas. E hoje eu tenho minha mãe também que trabalha comigo, que é uma querida. É Glória? Não, é Nádia. Não, eu disse que fosse a Glória, por causa da antiga loja. É homem, é Nádia. Não, não. E, assim, todos os dias a gente tem que matar um leão. Não tem jeito, né? Não é fácil empresário nesse país, né? Não é fácil, não é fácil. Todo dia a gente tem que matar um leão. Às vezes a gente dá uma desanimada, mas a equipe acaba te abraçando, sabe? Mas a sua arte é tão linda, é tão lindo o seu trabalho que eu vou te falar. Olha, eu vou te perturbar lá no índio. Não desista nunca. Obrigada. Nunca. Seu trabalho é lindo, é lindo. Você tem um bom gosto da mesa posta sua aqui que você fez. Ah, eu amo. A todo o seu trabalho. Parabéns. Muito obrigada. Coloca o telefone. Vamos convidar para o Insta, telefone, quem quer contratar, fazer um evento, qualquer evento que seja, gente. Do aniversário, do casamento, de uma festa, de um aniversário, um café da manhã. De uma reunião de amigos, né? Sim. O telefone da loja é o 011-2362-5075. De segunda a sexta funciona, qual o endereço? De segunda a sexta, na Machado Bittencourt 295, na Vila Clementino. Tem tudo lá? Tem tudo. Essas delícias todas a gente consegue experimentar lá? Sim, a gente serve refeição também lá. São refeições empratadas, né? Já é prático? É, um bistrozinho que a gente acabou montando. Tem espaço para as pessoas fazerem reunião também. Se precisar fazer uma reunião lá na loja, a gente tem uma sala de reunião. Delícia. Então é bem... Parabéns, viu, Maceira? Adorei. Obrigada. Volta mais vezes? Volto, volto sim. Quero você pelo menos uma vez por mês, você consegue? Consigo. A sua agenda está difícil, né? Vamos lá. Pelo menos uma vez por mês. Vamos lá. Ah, bem-vindo. Você é a massa, viu? Obrigado. Obrigada mesmo. Amei. Simplesmente amei a sua mesa. Depois eu volto, tá? Tá bom. Vou fazer outra pauta, eu volto para cá. Fica à vontade, se quiser encostar alguma coisa. Obrigada. Vem comigo, Brasil. Vamos lá. Viu que mesa linda, né? Solange, você viu que coisa mais rica aquela mesa? Linda. Ah, que mãe. Deixa eu só pegar minha... Só troquei. Com licença. É para eu sentar aqui? Nunca sentei desse lado? Ah, me colocou uma moça do lado direito aqui, Santos? Meu lado é o de lá, hein? Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Tudo bom, Sol? Tudo bem. Bem-vinda, viu? Eu que agradeço. Uma delícia falar contigo. Vamos lá. Solange Freita, gente. Olha só. Vamos lá. Flex Business e consultora executiva. Então, fica liberado para vocês mandarem perguntas. Quer mandar agora? 964-450-532. Vou falar um pouquinho da Solange, só para você saber um pouquinho quem é essa mulher maravilhosa. Solange Freita, 50... Não precisa falar idade dela aqui também, vai. Nós temos mais, 50 a mais, somos mais... Ótimos. Da Flex Business, tá? Empresa especializada em vendas e também atua como consultora executiva. Vai abranger as principais características, tá, gente? Uma mulher de sucesso hoje no mercado de trabalho. E as dificuldades maravilhosas no mercado de trabalho hoje? Olha, dificuldades no mercado de trabalho, vamos supor... Para a mulher. Para as mulheres, né? Para as mulheres, né? Para as mulheres. Existem ainda algumas dificuldades, sim, porque ainda existem empresas que rejeitam contratação de mulheres devido à maternidade, às vezes porque elas são casadas, né? Mas, em comparação a antigamente, o mercado já está mais aberto para as mulheres. No entanto que o índice de líderes no mercado vem crescendo. O último resultado que saiu, as mulheres líderes já ocupam 38% dos cargos de liderança dentro do mercado. 38%. E o salário? Você acha que tem muitas empresas... Não, o salário ainda... Tem a desigualdade salarial? Existe uma desigualdade, inclusive é uma média de 22% a menos que o salário dos homens. Você sabe que a informação... As mulheres ainda chegam a ter 30% e a mulher negra chega a ter 50% menos no mercado dos trabalhos. É um absurdo, né? Infelizmente. Infelizmente. No Brasil, está em torno, no geral, 22%. Infelizmente, não faz sentido, né? Nenhum! Não faz sentido, porque, por exemplo, a minha empresa, 90% são mulheres. Fala da sua empresa. A minha empresa é uma empresa de prestação de serviço de vendas e pós-vendas. E ela também faz a parte de consultoria comercial. Então, eu, por ser mulher, nunca abri uma vaga. Estou contratando mulheres, né? Automaticamente, eu sempre tive facilidade de trabalhar com o público feminino. E meu time foi formando e hoje a minha empresa é quase... É 90%. 90%? 90%. Então, assim, eu trabalho com mulheres, então eu falo para você que a mulher é muito versátil. Ela é boa, ouvinte. Elas são multitarefas, né? Elas dão um tremendo resultado. E, assim, são mulheres casadas, são mulheres que têm filhos. Eu costumo falar que existem os filhos da Flex, porque eu tenho pessoas que trabalham comigo desde os 17 anos e hoje já são mãe de dois, três filhos dentro da empresa. Então, assim, eu não vejo dificuldade. E o meu resultado no mercado, em comparação às minhas concorrentes, é um resultado muito alto. Eu entrego todas as... E o que você acha que pode ser isso? A junção de tudo? Eu acho que a junção de tudo... Eu acredito muito... Assim, a empresa é uma empresa muito organizada, né? É uma empresa que a gente trabalha, a gente tem processos, né? Eu acho que é importante você ter processos dentro da empresa. E a garra da mulher. A garra dessas mulheres que trabalham comigo, eu acho que uma vai levando a outra, né? Por mais que existe uma competitividade, mas uma vai levando a outra. Tem muita competição? Existe. Como você lida com isso? Existe. Olha, mas... Com orientação. Com orientação. A gente lida com orientação, mas assim, as nossas competições, ela acaba sendo sadia, porque nós também não fomentamos uma competição desleal, né? Eu acho que vai muito do gestor da empresa. Quando você coloca alguma meta, quando você coloca alguma premiação, quando, sabe, você coloca um cargo que, de repente, vai ficar à disposição, né? Então, depende muito. Você tem que deixar as coisas muito claras para que a competição não seja desleal. E como você acha que a mulher tem que se preparar hoje para ser uma mulher de sucesso hoje? E, principalmente, falar um pouco dos desafios de todas as mulheres nesse mercado hoje. Como que ela se prepara? Olha, você tem... Primeiro de tudo, você tem que ser uma pessoa muito organizada. Você tem que criar uma rotina. Se preparar muito. Estudar bastante. Quando eu falo estudar bastante, não é só uma faculdade, uma pós-graduação. Sim, o que você está fazendo, né? É, o que precisa? É lógico que é necessário você ter uma graduação, mas é necessário você se preparar tecnicamente. Porque a graduação é para você se formar, mas para você ser competitiva no mercado, você tem que estar preparada tecnicamente. Então, existem vários cursos técnicos que você faz. Você escolher cursos dentro da função que você quer se preparar, né? Ou você quer escalonar dentro da empresa. E procurar cursos técnicos. Porque eu vejo, assim, muitas mulheres, às vezes, preocupadas. Faz uma faculdade, faz duas, faz três. E aí, depois, ela reclama, eu não tenho uma promoção dentro da empresa. Mas ela não está preparada tecnicamente. E para você aprender... E onde ela busca essa informação, por exemplo, para descobrir, assim, o que eu preciso dentro da minha empresa? Dentro das empresas, tem essa orientação? Geralmente, tem. Se a empresa é uma empresa organizada, consolidada, ela tem. Ela vai com o RH. Vamos supor, se eu quero escalonar, eu tenho que primeiro falar com o meu gestor, né? Pegar o plano de carreira na empresa, ver o que precisa. Isso já é uma dica preciosa. É, um plano de carreira. Ou seja, uma mentoria. Vamos fazer uma mentoria agora. Então, eu pego com o meu gestor ou com o RH da empresa o plano de carreira que tem. Aí, eu falo assim, eu quero chegar em um cargo aqui de supervisão. O que eu preciso ter? Sim. Lá vai estar. Se você precisa ser graduada, se você precisa ter curso de inglês, se você precisa conhecer todos os processos da empresa, quantos anos você tem que ter de empresa. Geralmente, os planos de carreira apontam tudo isso. Então, primeiro é você identificar dentro da empresa o que você precisa para poder escalonar naquele cargo que você quer, né? Um segundo idioma é muito importante? Olha, o inglês é muito importante. Vamos supor, no meu segmento, área de vendas, como nós trabalhamos com o Brasil... Eu falo de vendas, hein? É, vendas. Depois fala de vendas. Mulher é boa para vender. É, de vendas, como a gente trabalha com o Brasil, não é tão necessário. Mas no mercado, em geral, é muito importante hoje você ter o inglês. E como foi a sua história que você transformou nessa mulher de sucesso? Olha, a minha história foi assim, eu comecei muito cedo, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu venho de pais empreendedores, né? Mas de família bem humilde. Quantos anos você começou? Eu comecei a trabalhar com os meus pais, eu já trabalhava aos nove anos que eles tinham lanchonetes. É isso que eu vejo, né? Hoje em dia não pode. Não pode, é. O povo fica depois brigando comigo, mas eu falo verdade, gente. Hoje não pode trabalhar. Não, não pode. É menor, não pode trabalhar. A gente trabalhava desde cedo. Exatamente. Meus pais, assim, eu estudava de manhã, quando eu voltava à tarde eu tinha que ajudar. E depois, aos 13 para 14 anos, eu resolvi não trabalhar mais com os meus pais, eles ficaram muito chateados comigo, inclusive. Eu fui trabalhar de recepcionista em uma publicidade em Campinas, que eu sou de Campinas, né? De Campinas? É. Depois da publicidade, eu fui trabalhar em uma empresa de cobrança, a qual ela me transferiu para São Paulo, que era meu sonho trabalhar no mercado em São Paulo. Eu tinha 19 anos. Aí eu comecei uma carreira em São Paulo, sofri bastante, que eu vim com aquele sotaque do interior. Melhor. Uma menina novinha, não estava formada ainda, então eu falo assim, eu sofri um bullying executivo, né? Mas... Existe? Existe bastante. Existe bastante, assim, as pessoas que são, vamos supor, as pessoas do Nordeste, às vezes são... Eu sou mineira, eu fui para o Rio de Janeiro. É, UI, entendeu? Existe, vamos supor, se você vai trabalhar em uma empresa, se você levar em uma boa... Não, eu fiz curso também. É, se você levar em uma boa, né? Mas assim, com certeza, se você vai trabalhar em uma empresa, você fala UI, você vai ter os amigos falando assim, UI, vai estar imitando você, né? Que hoje é considerado um bullying. Para mim, eu falo assim, um bullying... Os bullies, antigamente, a gente resolvia diferente. Resolvia, exatamente. Como que eu resolvia os meus? Eu dava risada e eu fui procurar melhorar. É, eu mudei para Vitória, no Espírito Santo, para me preparar um ano. Depois, com 17, eu já morava sozinha no Rio de Janeiro também. Bullie antes, quando era criança, a gente resolvia no tapa. Já resolvia lá na hora. A gente saia no tapa, principalmente esses bullies de escola. Acabou a aula, era lá no portão da escola, do lado de fora. Era porradaria mesmo. A gente descia a mão, se a gente não aguentava muito, a gente chamava os irmãos, tinha muito irmão, né? Os amigos, irmãos. Cinco irmãos, chamava os irmãos para ajudar, chamava a amiga. Resolvia no tapa. Isso na minha época, gente. Na minha época também. Você também? Eu também. Na nossa época, a gente resolvia no tapa. Eu sei por isso. O bullying naquela época era no dia seguinte, rapaz. Já tinha resolvido tudo, acabou. Papai e mamãe nem ficavam sabendo para não ter problema. Quando sabia, a mãe levava de volta para a escola pedir desculpa, desculpa. Aí, no dia seguinte, eu resolvia. Quer dizer, era mais simples esse lado. Era bem mais simples esse lado, né? Não tinha nem esse nome, bullying, né? Não tinha, não tinha. Nem existia esse nome. Não era fermentado da forma que hoje... Não, hoje está triste. Está implantando ódio. Mas eu acho que a gente também, como mães, a gente tem que criar filhos mais fortes também. Não tão frágeis, que qualquer piadinha, qualquer coisa, a gente sensibilizar demais, ser muito frágil. Eu acho que a gente tem que criar filhos também. Exatamente. Mostrando que a vida, a gente tem que ser forte. Ensinando eles a resolver os problemas deles também, né? Porque senão fica difícil. Infelizmente, na geração que a gente vê aí, não acontece isso. Eu tenho duas, uma de 27 e uma de 13. Eu também tenho três e já sou vó de dois. E já é vó? Vó de dois. Gata do céu, não parece não. Tenho dois netos, três filhos. Maravilha. E aí, alguém trabalha? Alguém trabalha na empresa? Sim, a minha filha trabalha, ela cuida de toda a parte de marketing da empresa. A minha filha é mais velha, né? Os outros dois, não. Uma é biomédica e o outro trabalha formado em direito, mas ele trabalha também na área de vendas em outra empresa. Em outra empresa? É, em outra empresa. Está vendo o que você fez com seus pais? Ele foi para o marketing multinível. Mas está vendo o que você fez com seus pais? Eles fizeram com você também. Você sabe, eu deixei por escolha, né? É que a minha filha mais velha acabou, ela iniciou a empresa praticamente com a gente e ela foi ficando, né? E ela é muito útil para a gente também hoje. Ela desenvolve um excelente trabalho lá. Nós participamos de muitos congressos, então a gente precisa de uma área de marketing muito ativa. Ativa e confiável. E confiável, exatamente. Você está vendo o que você fez com sua mãe, seu pai, seu filho fez com você? Exatamente. Foi trabalhar na concorrência? Exatamente. Foram trabalhar na concorrência. O problema é esse aí, trabalhar na concorrência, conhecendo a empresa. Não, exatamente. Mas vamos falar um pouquinho. O que nós podemos fazer, então, para valorizar e respeitar o trabalho feminino? O que você acha que a gente pode... Onde nós podemos investir nisso? Olha, começa pelas próprias empresas. As empresas têm que dar mais abertura. Os líderes masculinos, né? Eles têm que quebrar esse paradigma, né? Que a mulher... O fator da mulher ser esposa, ser mãe, que isso vai atrapalhar. Ela reclama isso para você? Hã? Não. Ou reclama? As mulheres que trabalham? As mulheres que trabalham? Do marido que às vezes tenta proibir? Não, tem reclamações que tem assim. Hoje elas não reclamam porque até o próprio mercado diz, né, Nani? 51% das mulheres hoje são responsáveis pelo prover, né? Prover do lar da família, né? Do lar, exatamente. Então, hoje acho que mudou isso um pouco. Mas algumas reclamam o fator do marido não ajudar. Então, o que acontece? Não ajudar nas tarefas de casa, né? Exatamente, nas tarefas de casa. Para fora os dois trabalham, mas em casa só ela. É, exatamente. De não ajudar nas tarefas de casa. Existem homens, né? Que eu já tive... Que eu tenho homens também trabalhando comigo. E eu já tive funcionários que já pediu para mim. Falou assim, olha, hoje eu preciso levar meu filho para vacinar porque o mês passado foi a minha esposa e a gente tem esse acordo. Como ela faltou lá, agora eu precisaria me ausentar aqui. Eu achei muito bonito isso. Falei, nossa, parabéns, né? Um pai participativo. Mas são casos raros, né? Eu acho que... Eu vejo assim, na nova geração, parece que a nova geração está indo para esse lado, né? Sim, está melhorando muito. Está melhorando muito. Os pais estão ajudando. As próprias meninas, né? Mas nós temos que mudar a criação dos filhos. É, eu falo a minha filha tem... A minha filha, né? Um dos netos é da minha filha. Da minha filha caçula. E ela, assim, ela coloca o pai também para fazer algumas funções. Ela colocou ele para trocar a fralda. Eles revezavam quem ia acordar de madrugada. Então, assim, a própria geração nova agora já está exigindo isso dos homens que estão vindo aí. Isso é bom, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, gente. Isso é ótimo, porque é muito acarda. Isso é ótimo implantado, essa coisa enraizada, é muito de brasileiro, viu? A gente viaja, né? Em outros países, Estados Unidos, na Austrália, nos países lá, é muito diferente, gente. É seu filho, é 50% seu, 50% meu. Então, os homens lá, eles criam os filhos. Por isso que tem vários filhos, sabe? É dividido, né? É dividido. O pai ajuda a criar, ele coloca a criança para dormir, ele dá banho, né? Arruma cama e outra. Porque lá não tem essa facilidade que nós temos aqui de ter babá, né? Sim, de ter ajudante, pessoas que possam nos ajudar, colaborar, né? Não tem essa facilidade, exatamente. Como se prepara, então? Quais as vantagens de ter uma mulher na liderança? A vantagem de você ter... Fala um pouco também disso, né? Tem perguntas, mulheres do Brasil. Aproveitem, 964-450-532. A vantagem é que elas são boas ouvintes, elas são dinâmicas. As mulheres, assim, elas são ágios, multitarefas. Eu falo assim, que ela, quando ela está em um momento assim, às vezes a empresa tem aqueles momentos críticos, né? Que você tem que trabalhar sob pressão. Eu, pelo menos, eu enxergo que as mulheres trabalham muito melhor sob pressão, porque elas já estão acostumadas com essa pressão do dia a dia, né? Pressão do dia a dia, do lar, de tudo. O único problema que nos incomoda é a TPM. Olha, e lá quando tem, você imagina que são... O único problema numa empresa chama-se TPM para nós mulheres. Exatamente. Lá na empresa, quando acontece, são praticamente todas, né? Porque o hormonal... O hormonal, as mulheres quando ficam juntas... No mesmo período, né? Ainda bem que elas sabem, elas mesmas se equilibram lá, né? Já entende, mas é complicado. São mais esse o problema, né? São mais esse o problema. Os homens que trabalham lá, tem homens que falam lá, eu também já estou ficando com TPM também aqui dentro. Sério? Sério, é. Porque são... Quem trabalha lá é porque não tem problema nenhum em trabalhar com mulheres. Você imagina que é uma empresa e 90 e pouco... 90 e quase... Mas não, 95, mais ou menos, por cento do time são mulheres. Então, você imagina, homens são a minoria, acho que são quatro homens dentro da empresa. Quatro, cinco. Então, tem que... Nossa. Não tem que ter problema de trabalhar com as mulheres. Nenhum. Tem uma pergunta para você. Vamos lá. Pergunta. Boa tarde, Nani. Amo seu programa. Gostaria de incentivar a minha mulher a ser uma empreendedora, pois ela está desanimada. O que é indicado para minha esposa? Onde começar? Beijos. Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Parabéns. Olha, para eu responder, né? Sim. Se ela não tem uma ideia no que começar, eu indico assim, ela pode começar por um cursinho, posso falar o nome da instituição do Sebrae? Ela pode começar procurando o Sebrae, o Sebrae dá muita instrução, porque para começar você tem que ter um produto, uma ideia do que você vai fazer. E quando você tem essa ideia, você tem que planejar a abertura da empresa, porque nós estamos falando de um país que 60% das empresas fecham nos primeiros cinco anos. É muito da taxa, é muito alto os impostos, é muito imposto. Aí fazer um planejamento, buscar um diferencial, qual o diferencial que ela vai oferecer para o mercado, né? No planejamento envolve, é um planejamento financeiro, porque quando você monta uma empresa, você tem que estar preparada financeiramente para sustentar essa empresa sem precisar do dinheiro dela de pelo menos 12 meses. Pelo menos. Pelo menos, depende do produto. Tem empresa aí que ela demora cinco anos para poder, né? É, para poder realmente... Se sustentar. Exatamente. Então, as pessoas que abrem, ela já entra com sócios, com investidores, ou ela realmente tem um caixa bom, que ela sabe que o produto vai demorar realmente cinco anos para a empresa escalonar aí no mercado. Então, tem que ter essa preparação. Uma das coisas que eu falo que os empreendedores erram muito aqui no Brasil é misturar muito, no Brasil não, geralmente os novos empreendedores, misturar muito o fluxo financeiro da empresa com a vida pessoal, né? Eles passam a não ter mais conta pessoal, né? Eles têm a conta da empresa, né? Eles pegam o cartão da empresa, vai lá, passa no débito, eles passam a ter a conta da empresa. Copiar o vizinho, uma das coisas que mais acontecem, né, Nânia? Eu olho para a vizinha ali, ela abriu um salão de beleza, o salão está assim. Aí, ele abriu uma mercearia, aí eu olho e falo, não, eu quero abrir um salão de beleza, eu quero abrir uma mercearia, aí eu abro... Você tem que entender. Na esquina. É, não, aí eu vou e abro uma na esquina ou de frente. Está dividindo a mesma clientela. Então, assim, não tem problema copiar o vizinho, mas assim, se o vizinho abriu ali naquele local e ele está tendo bastante clientes, é porque aquele local precisava daquele comércio. Então, ela tem que procurar um local que também precisa daquele comércio para ela ter sucesso em outro lugar, vai para outro bairro, né? Então, assim, eu falo que não tem problema copiar, você tem que também estudar aonde você vai montar o local. Precisa antes, né? Precisa, precisa fazer tudo isso. E também, mas hoje em dia existe muito comércio que se toca pela internet, né? Que você faz na internet, por exemplo, roupas, você pode fazer pela internet, você pode fazer até o e-commerce, né? Hoje em dia o e-commerce está muito em alta, está muito forte, não requer tanto investimento, então, de repente, pode começar por um e-commerce. Certo, eu tenho mais uma pergunta para você. Vamos lá. Boa tarde. Oi, boa tarde. Ligadinha aqui, Paula. Está maravilhosa. Solange Freitas, conheço a sua história. Você é uma guerreira. Feliz para o seu sucesso. Se você é um exemplo de ser humano, parabéns, orgulhosa de você. Cidinha do Solar de Amigos. Meu Deus. Olha, conheço há muito tempo. Quando eu vim para São Paulo, eu fui morar no Solar de Amigos com 19 anos, então eu conheço ela há muito tempo. Muito tempo. Minhas crianças eram pequenininhas. Um beijo, Cidinha. Muito tempo. Olha, muito tempo. Então, vamos falar um pouquinho da sua empresa hoje. Ser uma mulher de sucesso nos negócios, no mercado de hoje, é competitivo? É competitivo, Nani. Eu precisei me validar todos os dias para chegar onde eu cheguei. Eu abri mão de muitas coisas, porque o que acontece? É aquilo que eu falei. Se hoje em dia as mulheres já são julgadas por essas coisas bobas, maternidade, lar, ser casadas, você imagina na época que eu comecei. Então, assim, eu precisei trabalhar 13, 14, 15, 16 horas por dia, virar a noite dentro do escritório. Precisei abrir mão dos meus filhos. Então, assim, festinha do dia das mães, eu não ia na escola, meus filhos já nem iam, porque era na semana, eu não podia faltar na semana. E faltar significava, era uma fragilidade minha e eu estava concorrendo cargos dentro das empresas, né? Então, assim, eu não ia em reuniões escolares. Era muito difícil eu conseguir ir em uma reunião. Os horários também é impossível. Os horários não dá, é impossível. Então, assim, eu não faltava, só faltava realmente se eu estivesse morrendo, porque eu estava ali, e estudando sempre, porque eu tinha que mostrar... Conhecimento, é uma busca de conhecimento. Exatamente, eu tinha que mostrar que, tecnicamente, eu era muito mais preparada. Que todo mundo. É, e não soltar nenhuma lágrima dentro da empresa. Engolir o choro e ir para o banheiro. A gente chora no chuveiro. É, exatamente, engolir o choro e ir para o banheiro, porque como eu escolhi, as minhas áreas foram assim, eu comecei na área de cobrança, é uma área bem masculina, depois eu fui para uma área de tecnologia, é uma área bem masculina. Então, você não pode mostrar que você é um sexo frágil. Com certeza, de frágil você não tem nada. Rede social, como nós encontramos você nas redes sociais? Solange Freitas, ponto oficial. A imagem aí na tela, essa aí? Isso. Maravilhosa. Obrigada, viu? Gratidão por você ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade. Volto sim, muito obrigada. Ó, nós vamos para o intervalo comercial, mas eu só vou com música. Olha só, muito samba com o cantor Eduardo Ares. Canta, encanta, maravilhoso. Debrussado na cama, eu tô aqui pensando Se essa solidão vai me matar de vez Vou pregar numa fama e preciso logo acabar de vez Com essa timidez Sou desinvovo, mas eu não sou bobo Tô aqui de olho Vai chegar minha vez Vai chegar minha vez Amor, tô indo aí Pode se preparar Tô levando a bebida Aquele chandão Apostaria Viver momentos bons Te levaria A luz de neon Vai dizer Que eu sou seu bom Chocolate e gracinha Vai dizer Que eu sou seu bom Chocolate e gracinha Debrussado na cama Tô aqui pensando Se essa solidão vai me matar de vez Tô pegando uma fama e preciso logo Acabar de vez Com essa timidez Sou vizinho novo, mas eu não sou bobo Tô aqui de olho Vai chegar minha vez Vai chegar minha vez Amor, tô indo aí Pode se preparar Tô levando a bebida Aquele chandão Apostaria Viver momentos bons Te levaria A luz de neon Vai dizer Que eu sou seu bom Chocolate e gracinha Vai dizer Que eu sou seu bom Chocolate e gracinha Vai dizer Vai dizer Que eu sou seu bom Chocolate e gracinha Vai dizer Vai dizer Que eu sou seu bom Chocolate e gracinha Eu sou do Que eu sou seu bom Eu sou ojciec Ele Que eu sou seu bom Você Tô